Eu quero demonstrar através desse vídeo a minha indignação com uma decisão da presidência da Assembleia, respaldada pela maioria que apoia o governo aqui dentro da Assembleia Gaúcha, de fazer uma votação de projetos importantes a portas fechadas, sem a participação da nossa população, sem a fiscalização do nosso discurso, do nosso voto. Nós estamos denunciando, já faz tempo, que o governo Sartori provoca uma situação de caos, parcela salários dos servidores, não repassa dinheiro para as áreas estratégicas, como saúde, educação e segurança pública, justamente para comover o povo gaúcho e pressionar os deputados para aprovar privatizações, projetos que retiram direitos dos servidores e aumentos de impostos para os consumidores finais, não para os privilégios. Agora ele adiciona um outro ingrediente muito malvado. Além dessa crueldade com os servidores, com a população gaúcha, faz votação, faz manobra aqui dentro da Assembleia, para que ninguém tenha acesso, como vota cada deputado, como se posiciona. Isso fere a democracia, fere de morte a democracia e lamentamos que a presidência da casa, que inclusive ontem tinha se saído bem na negociação com os movimentos, se preste a esse desserviço do governo Sartori. Nós queremos preservar a democracia, a participação e fiscalização direta das pessoas, discutir alternativas para o Estado. Nós, oposição, queremos contribuir, mas lamentavelmente estamos assistindo a esse cenário. Nós aqui dentro do parlamento, sitiados e policiais militares, que deveriam estar nas comunidades, prestando serviço nas ruas da capital e do interior, são colocados aqui o batalhão de operações especiais para fazer barreira para essa vergonha de uma votação secreta, uma votação fechada. Nós, enquanto oposição, nos retiraremos do plenário, porque não vamos legitimar esse tipo de procedimento, porque se a moda pega, o parlamento vai se fechar apenas para os 55 deputados. Nós fomos eleitos democraticamente pelo povo e esse povo tem o direito de fiscalizar o que nós pensamos enquanto projetos e como nós votamos aqui dentro da Assembleia.